Aqui no nosso Tarde Nativa, bora fofocar? Agora é hora de fofocar! Bora fofocar e vamos falar aqui dessa dupla aqui, Zé Neto e Cristiano, tá? É, sabe eles, então? Eles realizaram uma doação de equipamentos musicais para a dupla Gustavo e Felipe, que haviam levado um prejuízo aí de 15 mil reais após um assalto nos equipamentos, tá? Como maneira de demonstração à gratidão pela ação aí dos sertanejos, a dupla fez uma publicação em suas redes sociais. É, e durante o vídeo os dois aparecem com os instrumentos novos e começaram cumprimentando Zé Neto e Cristiano. Disseram o seguinte, ó, passando para agradecer a força que vocês deram pra gente. Deus abençoe o caminho de vocês. Eles aproveitaram ainda pra comentar que os cantores por meio dessa doação foram cruciais para reacender a esperança de cantar para ainda mais pessoas e viver também da música deles, tá? Os seguidores da dupla aí aproveitaram pra comentar a publicação e deixar uma palavra de apoio, tá? O pessoal comentou o seguinte, vão brilhar muito ainda. Que orgulho acompanhar a história de vocês, escreveu o internauta. Deus é bom o tempo todo, parabéns meus companheiros, comentou outro internauta. E além do presente doado aí pelos sertanejos, a dupla também subiu nos palcos aí com Zé Neto e Cristiano pra cantar uma canção. Sensacional, é muito bom isso aí, é, incentivar, né, essas duplas sertanejas que, pô, sensacional, muito bom. A qualquer momento a gente volta com muito mais Fofocar aqui na sua nativa. Fica aí, tá bom? Fofocar. Nativa. E agora tem muito mais música, ô Cristiano Araujo, canta aí pra gente.